Hoje tem entrega do Minha Casa Minha Vida aqui no Paranoá, no Distrito Federal e é dia de alegria para a dona Sueli e para o seu Walter, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre essa emoção. Seu Walter, como era a vida antes do sonho da casa própria? É precária, difícil, né? Pagando aluguel e sempre faltando as coisas em casa e as crianças necessitadas. E agora com essa entrega maravilhosa a gente vai poder sobrar dinheiro, pagando R$ 25,00 por mês e ter o conforto e dar conforto para cada criança dessa aqui. E essa família maravilhosa, feliz. Agora, a dona Sueli disse que as crianças nem dormiram de ansiedade essa noite, esperando por isso. Dona Sueli, como que está a emoção? Como é que está o coração? Muito grande a emoção, as crianças também estão muito felizes por estar aqui hoje e a gente está feliz. E vocês, crianças, estão felizes sim ou não? Sim!